Justiça suspende compra de passagens, pelo governo no valor de real, 340 e 2.000 menos dia 16 de abril de 2020 em um menu ou notícias. A Justiça Federal no Distrito Federal suspendeu a compra de passagens aéreas, pelo governo federal, por falta de transparência do Ministério da Economia. Responsável pelo negócio. A decisão de 8 de abril vale até que o Tribunal de Contas da União emita um parecer sobre o novo modelo de compra de bilhetes, que desde setembro do ano passado é feita diretamente com as companhias aéreas. E não mais por meio de agências de viagem. A decisão foi tomada num processo movido pela ABAVF, Associação Brasileira de Agências de Viagem ELEF. Os contratos são centralizados no Ministério da Economia, comandando por Paulo Guedes. Envolvem as companhias Gol, Azul e Platão. Ao todo, seriam gastos real, 340 e 1,8 milhões para compras de passagens por até dois anos. De acordo com o edital, lançado em novembro de 2020, depois que o documento fosse assinado, as empresas dariam um desconto de 3% sobre os valores das passagens ao governo. O negócio foi fechado em janeiro deste ano. No entanto, segundo a liminar decisão provisória, havia uma primeira versão desse edital que previa desconto de 15%. Os contratos preveem a emissão de cerca de 100 mil bilhetes pelas empresas. O que dá uma média de real, 3,418 cada um. Em nota, o Ministério disse que ainda não havia sido notificado da decisão. Mas afirmou que o novo modelo é mais econômico, leia mais abaixo. A juíza Ivani Silva da Luz, da 6º Vara Federal da Luz, autora da decisão, disse que o Ministério da Economia não apresentou nenhuma justificativa para a redução de 80% no desconto total. Essa mudança, segundo a magistrada, foi adotada sem transparência nem motivação, como mandam a lei e a Constituição. Mas por imposição das companhias aéreas, a autoridade gestora do Ministério da Economia responsável pela condução do processo de credenciamento de companhias aéreas agiu de forma arbitrária, ou ao menos descuidada. Sob o ponto de vista da economicidade, ao aceitar a queda substancial do desconto pela aquisição de passagens aéreas, escreveu Luz, para a juíza. O Ministério da Economia nunca explicou, porque fez tantas mudanças no processo de contratação, e nem quais seriam os impactos dessa decisão nos cofres da União. Se partirmos do princípio de que o percentual de 15% de desconto inicialmente estabelecido, barra imposto, pelo Ministério da Economia, era o mínimo, para que fosse viabilizada economicamente a mudança do modelo de agenciamento, para a contratação direta. Segundo estudos de ordem técnico-econômica preliminares parto, nesse caso, o princípio de que tenham sido feitos, o que justifica sua redução ao patamar de 3%, 3%, num curto espaço de menos de 2-2 meses, questionou a magistrada. E concluiu, em síntese, qual será o impacto financeiro que, ainda assim, justifique a administração optar pela compra direta de passagens perante as companhias aéreas. Depois que as três empresas aéreas latam, Gol e Azul estabeleceram o limite máximo de 3% de desconto. Como já há um processo sobre esse modelo de compra de passagens no TCU, a juíza suspendeu a contrato até que o Tribunal de Contas conclua seus estudos sobre esse novo modelo de compra. Procurado. O Ministério da Economia disse ao UOU que ainda não foi intimado da decisão e por isso não pode comentar as observações da juíza nem responder as perguntas que ela fez. Mas a pasta, disse garantir que o novo modelo é mais econômico. O cidadão faz isso, há décadas e não há por que o governo fazer diferente, disse a economia. Em nota, um relatório da TCU, Controladoria Geral da União, do ano passado, apontou que, se as passagens tivessem sido compradas diretamente com as companhias aéreas em 2018 e 2019, teria havido uma economia de 5,3%, ou 21 milhões por ano. A nota do Ministério afirma, ainda, em representações feitas anteriormente junto ao TCU e à Justiça Federal, Ficou evidenciada a correção e o acerto das medidas propostas pelo Ministério da Economia para a satisfação do interesse público, qual seja, o deslocamento aéreo de servidores e o menor dispêndio dos recursos públicos. Relatório de auditoria elaborado pela TCU indica a antieconomicidade da contratação com intermediação. No modelo intermediado pelas agências de viagens, não havia desconto. Hoje, na compra direta, além do desconto oferecido logo de cara pela companhia aérea, há uma competição em tempo real para cada passagem comprada. Colaboração para o O.O. Em São Paulo, menos segurança e privacidade. Copyright 1990 E6, menos 2020 E1, ou menos o melhor conteúdo. Todos os direitos reservados.